e fala aí amigos canal no meio da rua hoje eu estou aqui no trevão que é o encontro da BR-040 que passa ali com a BR-135 que passa lá atrás e eu quero registrar aqui o posto fazão que é gigantesco eu tô aqui no cantinho onde tem hotel em restaurante vou mostrar a lanchonete aqui de fora banheiros ali olha aí o restaurante lanchonete tem uma lojinha ali e logo a seguir já é da entrada do hotel estrutura simples mas receptivo tem muitos funcionários agora vamos ver vamos ver o tio tá ali tipo assim tô saindo na TV virou a cara não quero sair vamos ver a imensidão que é esse posto vem comigo vem aqui no meio da rua olha só gente não é de hoje que é posto parar de caminhão tem que ser durante e o trevão ele é tradicional aqui porque de Belo Horizonte aqui de certa forma tranquilo estrada boa muitas cidades muitos pontos de acesso mas chega nesse ponto é os estados para ficar mais deserta menos uma tarde parada então fica ruim para caminhoneiros né e aí criaram o trevão o trevão sempre foi isso mas o posto fazão é relativamente novo olha essa carreta carregando esses pneus novíssimos gigantesco então aí olha aí o posto fazão olha o espaço dele gente olha como é que um caminhão quatro cinco caminhões ali parece não ocupar nada e aqui olha olha aqui olha o pinhado de carreta chegando saindo encostando ah tinha um bateto ali do meu lado agora eu sei o que que é que ele estava acompanhando esses três carretas aqui ó mas olha a imensidão a distância das coisas olha quantas baias tem aqui para carretas para carretas aqui a BR-040 olha lá a polícia chegando ali ó e eu vou sair aqui em direção a Belo Horizonte então eu sou obrigado a sair pela 135 que ela é em cima mas está aí olha a imensidão do posto olha quanto espaço tem aí quem está aqui no posto se quiser pegar subindo em direção a Corvelo também tem que fazer isso aqui fazer o retorno no no viaduto quem quer pegar para Brasília é fácil só sair ali no começo do vídeo aí esse aí aperta aqui os pneus gigantes lá pega ali dá sentido Brasília quem quer ir em sentido Belo Horizonte tem que fazer essa inversão aqui pois bem olha essa saída curiosa aqui que vem caindo de lá você pode pegar a pista do canto ali pode sair para cá coideira e daqui da nossa saída nós também vamos perceber a imensidão que é o posto a área do posto é gigantesca olha aí olha o hotel agora e as e as carretas a proporção que são pois bem então aqui é o 135 esse pedacinho final do 135 que sempre foi um remendo só não sei porquê não vem aqui não de jeito disso agora é pedagiado hein alô via 040 e BR 135 esqueci qual que é a concessionária vamos arrumar o trevão agora o trevo mesmo é pequeno tem esse nome de trevão por causa do encontro e lá está o posto é isso aí pessoal está aí nosso registro aqui é para o BR-040 destino BH destino TARDEC nós vamos seguindo aqui para lá ela é duplicada daqui em Belo Horizonte tem um pedágio e é muito bom que esse trecho daqui para lá seja duplicado porque o tráfego aqui é pesado porque aqui agora emenda o fluxo vindo do norte de Minas de Montes Claros nos Corinto Pirapora com o fluxo vindo de Brasília sentido BH olha aí quantas carretas então o fato de ser duplicada aqui facilita muito a vida aqui é um trecho tranquilo tirando a descida lá da serra atrás da serra de Santa Helena um local que o pessoal conhece como Gineta tirando lá aqui é muito tranquilo quando se trafegar é isso aí vamos colocar a música de fundo aqui no mais alguns quilômetros até a cidade de Paral, Beba, Minas Gerais vamos lá valeu se inscreve no canal aí por favor gente abraços e aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, você tem que fazer algo muito funk. E agora, você tem que fazer algo 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 funk.